E aí torcida tricolor meus queridos amigos olha um vídeo urgente aqui né mas é aquilo né aquilo que a gente já já tá esperando um tempo de verdade mas calma Fluminense pode vender mais um do seu time titular e claro né para vender e para preocupar nós estamos falando de mais um menino de xerém que é titulado Fluminense calma nesse vídeo aqui a gente vai trazer todos os detalhes e a informação para você tá meus amigos olha só mas primeiro né não posso dar mole porque você que ainda não é inscrito aqui na hora do flu talvez seja este momento né para se inscrever é só clicar no botão vermelho logo abaixo do vídeo é de graça você não paga nada por isso e vai fazer fazer parte desse canal que não para de crescer e sempre trazendo notícias do Fluminense de maneira muito rápida várias notícias por dia né hoje nós já tivemos uma live e dois vídeos então confere aí se você não assistiu um dos vídeos tá bom dá uma olhada aí tá bom outra coisa também que hoje às 7 horas nós vamos ter a live com laranja e podemos falar também dessa notícia que acabou de sair aqui claro sempre trazendo informações para você tá meu amigo e também não deixe é de deixar né de deixar o like que é importante mesmo like é importantíssimo não deixe de deixar é ótimo Deus mas é sério o like ajuda muito a gente você não tem ideia né bom a gente sempre tenta né de tudo tudo para trazer as informações de maneira mais extrovertidas aqui para você mas se liga nisso aqui né acabou de sair mesmo olha só galera no perfil aqui do transfer 24 horas uma exclusiva deles é o seguinte um clube perguntou ao Fluminense sobre a possibilidade de fechar a transferência do Calegari vai por quatro milhões de euros por 60 porcento do jogador conversas em andamento para tentar fechar o negócio até o mercado de verão né quando eles falam esse mercado de verão aqui eles estão falando do meio do ano eu acho que não é segredo para ninguém que o Fluminense vai fazer vendas né e o Fluminense precisa de vendas né para se manter né isso aí eu acho que não é a grande questão acho que a grande questão mesmo é em relação a como o Fluminense vende seus jogadores né como e ultimamente o Fluminense vem vem está vendendo muito mal atualmente só para você ter ideia Fluminense vendeu Luiz Henrique um dos principais jogadores né por 50 milhões de euros de euros quem deram 50 milhões de reais podendo chegar a 70 milhões de reais né se ele cumprir ali tudo que ele foi colocado ali bônus né lá no Real Betis então ele tem que cumprir lá para o Fluminense receber aqui mas a venda em si foi de 50 milhões de reais né redondando aqui agora em relação ao Calegari ele atualmente é o titular do time do Fluminense é o titular da lateral direita tá pessoal e a lateral direita que a gente sabe que tem assim problemas muito sérios né Fluminense atualmente conta ali para aquela posição é Samuel Xavier que teve seu contrato recentemente renovado Calegari e adaptado ali consegue colocar um Iago Felipe mas de qualquer forma Fluminense deve ali utilizar mesmo ou Calegari ou Samuel Xavier Samuel Xavier eu acho que já deixou claro para todo mundo se não foi para todo mundo vai deixar claro para todo mundo daqui a pouco que não tem condições de ser o titular do Fluminense né eu acho que Samuel Xavier ele pode ser aquele jogador que vai ser utilizado de vez em quando né quando tem que ah não tem que descansar o titular o Samuel Xavier mas pensar no Samuel Xavier atuando como titular em um esporte que é tão alto nível que você precisa sempre estar rendendo lá em cima para poder conquistar seus atidos eu acho que contato Samuel Xavier nesse pensamento aí de conquistar alguma coisa é um erro né e agora voltando essa informação aqui né eu até fui conferir o perfil o perfil tem bastante seguidores você vai ver aí cerca de 48 mil seguidores e eles estão trazendo essa notícia para gente né e aqui você vai entender o seguinte que no caso seria ali 4 milhões de euros por 60% o que que é 4 milhões de euros hoje em reais né eu fui conferir e me surpreendi que o euro está 5 reais né o euro já chegou a tá 7 tal e o que que acontece hoje 4 milhões de euros equivalem a 20 milhões de reais tá bom então é isso Fluminense ali tem um clube interessado do Calegari para pagar 20 milhões de reais por 60 porcento vamos lá que que eu acho desse valor eu acho que o Fluminense colocou nas cordas né quando você vende um atacante pensa comigo um atacante que a posição mais cara que tem no futebol para você comprar atacante ele é o mais valorizado né é a posição de atacante quando você vende o seu atacante por 50 milhões de reais como que você não vai vender o seu lateral direito né por 20 milhões de reais por 60 porcento somente ainda vai manter 40 porcento se for usar essa lógica não sei se Fluminense tem 100 porcento do Calegari tá só eu tô usando a lógica como se o Fluminense tivesse 100 porcento e como você não vai vender um lateral 20 milhões por 60 porcento sendo que você vendeu um atacante por 50 isso aqui que eu falei que existia um perigo muito grande nessa venda do Luiz Henrique galera porque quando você vende um dos seus melhores jogadores na posição de ataque que é valorizado por um valor tão baixo você diminui todas as outras pedidas né das outras posições aí chega um cara lá oferece o que 30 milhões no André vai ter que vender mano porque o atacante tu vendeu por 50 não vão pagar a mesma coisa no André do que pagaram no Luiz Henrique porque porque o sarrafo do Fluminense o próprio Fluminense que jogou lá no chão jogou lá embaixo falando sobre Calegari é uma venda de Calegari hoje galera não acho assim eu acho bem o preocupante porque em nenhum momento você tá vendo Fluminense procurar aí por lateral direito né diretor não chegou não né até agora nada nada de a Fluminense está procurando lateral direito a Fluminense está de olho nesse lateral não não teve nada disso só no começo da temporada que o Abel né indicou ali o Rodinei né que pro Fluminense só que o Rodinei foi caro né o Flamengo queria caríssimo no Rodinei e tal e o Fluminense desistiu mas fora isso ninguém tá procurando mais lateral direito então isso me preocupa porque se você vende um Calegari você vai ficar na mão do Samuel Xavier ou você vai começar a utilização do Johnny que é um menino da base mas até agora não teve a sua oportunidade então eu penso no seguinte eu acho o valor baixo 20 milhões de euros no Calegari eu acho baixo mas acho que é o que o Fluminense está colhendo aquilo que plantou né então dificilmente um clube vai oferecer por Calegari 50 milhões porque isso foi a venda do Luiz Henrique entendeu Lembrando a venda do Luiz Henrique sem o bônus com bônus é o que pode acontecer chega a 70 milhões então é isso gente eu quero de fato saber qual é a opinião de vocês se vocês acham que esse valor de 20 milhões por 60 porcento do Calegari pode ser interessante ou não lembrando que não revelaram qual clube né que foi é que perguntou ao Fluminense em relação a isso que sondou mas a gente sabe que o Fluminense taca a corda no pescoço e qualquer balinha Juquinha que dê ali Fluminense tá vendendo e a gente sabe disso né até porque o Fluminense precisa rapaz precisa compensar esse rombo aí que foi da Libertadores vários jogadores de alto salário que o Fluminense contratou pensando numa Libertadores mas caiu antes da Libertadores começar então tudo isso a conta chega tudo isso a conta chega então provavelmente o Fluminense vai precisar ainda mais já precisava mas agora vai precisar ainda mais das vendas dos meninos para poder compensar isso aí tá coloca nos comentários o que que você acha meu grande problema é ficar na mão do Samuel Xavier também né mas isso aqui não me surpreende não eu acredito até que tá demorando caro legal e ser vendido no Fluminense e é meus amigos vamos ficando por aqui para mais um vídeo mas eu te convido a se inscrever no canal deixar o like e deixar também a sua opinião nos comentários beleza eu sou Thiago Perdi e vai ficando por aqui um beijo no seu coração fiquem todos bem tchau e valeu pessoal